Concorrência, quem não gosta, né? Quem não pode amar a concorrência, principalmente agora no motocicleto brasileiro, vocês sabem que ultimamente nós temos visto lançamentos atrás de lançamentos de marcas que já estão aqui no Brasil e isso no futuro pode ser algo muito promissor pra nós. Estamos aqui no Brasilzão vendo todo esse mercado mundial em constante mudança. Mas, meus amigos, enquanto isso não acontece, as marcas que já estão aqui no Brasil, ó, estão de olho, exatamente, meu amigo. Sabe por que são de olho? Porque sabem quem são as marcas indianas em cenário internacional. E aqui no Brasil, essas mesmas marcas já estão aqui há tempos, sabem muito bem o que elas precisam fazer pra manter a relevância no futuro. Por enquanto, elas ainda são intocáveis, por assim dizer, mas no futuro, meus amigos, muita coisa vai acontecer e muita coisa benéfica pra nós no motociclismo vai pintar também. Eu reuni agora aqui fatos pra vocês pra falar sobre a mobilização que a Yamaha tá fazendo com a sua linha da MT-03. Meus amigos, vocês não vão acreditar no preço que a MT-03 está sendo vendida em algumas lojas aqui no estado de São Paulo e Brasil afora. Meus amigos, vocês não têm noção. Já tenho recebido algumas mensagens, já tem uns dias, mas o que eu vou mostrar pra vocês agora nada mais é que o reflexo da concorrência pintando na porta, principalmente da Yamaha, beleza? Vem comigo, se você gosta desse canal, gosta dessa didática, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like. Convido você a se tornar membro aqui no canal, caso queira me ajudar. E também, se precisar de um seguro, correto Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá pra dar uma e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora lá. Pois é, meus amigos, cá estamos nós, na Fenabrave. Olha aqui, já começa daquele jeitão, né? Vamos puxar aqui as Naked, só pra gente dar uma olhada. Depois eu vou mostrar pra vocês o preço. Calma aí, calma que vocês já vão ver o que tá acontecendo, tá? A gente pode ver que aqui, ó, nas Naked Roadster, né? Aqui, separado no mercado brasileiro, podemos ver que em primeiríssimo lugar, vem ela toda a vida, sempre foi assim, MT-03, meus queridos. Mas, olha quem veio em segundo, exatamente. Exatamente, saindo lá da oitava posição, dois meses atrás, pra agora segunda colocada, meus amigos. Entrou entre as dez Naked mais vendidas aqui no Brasil. E isso também foi uma forma, né? De bater na porta, olha, Marras. Ei, tô aqui, minha filha, tô aqui. Porque todo mundo sabe que a Dominar 400, ela é um sucesso de vendas. É inegável isso, né? Não tem como falar. Porém, meus amigos, porém, nós estamos vendo agora o número promissor da MT-03. Por quê? Eles viram, né, todo esse crescimento da abajagem aqui no Brasil, todo esse crescimento da concorrência, principalmente ali com a Dominar 400, que é uma moto que é querida por muitos, e muitos querem comprar. Olha, eu já posso falar com propriedade pra vocês que a moto é incrível, mas é lógico, né? Tem algumas pessoas que não tiveram tanta sorte assim, mas isso já é papo pra outro vídeo. Inclusive, falando mais a respeito da Dominar de uma vela, eu tenho novas informações aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo aqui, eu vou trazer um dos proprietários aqui e eu vou fazer um vídeo com ele diretamente pra vocês verem um relato de um proprietário que está tendo dificuldades fora a vela, né? Que tá deixando ele ali meio preocupado. Mas eu vou trazer relato de um proprietário aqui pra vocês com o que tá acontecendo, que o buraco é muito mais embaixo, viu, meus amigos? Mas voltando a falar da MT-03, vocês estão vendo aqui os emplacamentos, o 893 já foi um aumento considerável, né? Mais de 200 unidades é um aumento muito grande, principalmente nessa linha de moto. E aqui, como vocês podem ver, estamos vendo o site da Yamaha com a MT-03 a R$ 32.090, uma moto que ela recebeu a sua última atualização e até hoje não veio mais nada, né, meus amigos? Então, mas ainda assim, tem uma galera que é fã da MT-03 e olha, eu vou falar pra vocês, já andei na MT-03, testei ela bastante, é uma moto que surpreende demais, é uma moto muito gostosa de andar. O único problema é o consumo. O consumo dessa moto, convenhamos, é bem elevado, mas fazer o que, né, meus amigos? É a vida. Tem um motor desse aqui, precisava, né, fazia muito sentido, né? A Yamaha dava uma mexida ali, trazendo uma tecnologia a mais, né, no motor da MT-03, assim como da MT-07. Enfim, né, meus amigos? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, como vocês estão vendo aqui, MT-03 a R$ 32.000. Captou? Captou a mensagem? Vem comigo agora. E olha só que coisa impressionante, né? Estamos vendo uma MT-03 sendo vendida em Osasco por R$ 32.200, meus amigos. Mais barato que até o PPS, que tá aqui no site da Yamaha, né? Que coisa de doido. Vamos ver outra aqui, R$ 32.200. São Paulo também, outra em São Paulo, R$ 32.500. E por aí afora. A gente pode ver que, na onde tem muita competição, na onde tem muita competitividade, o preço desaba, meu amigo. O preço não se sustenta lá em cima. E olha isso, é um preço melhor do que o outro, tá? Tá certo que... Eu já tenho que deixar claro aqui que todas as motos hoje não estão nos valores que deveriam estar, porque hoje tá tudo um absurdo, né, meus amigos? Mas, dada as circunstâncias e a treinada ao PPS, podemos ver que as motos, muitas delas, estão sendo vendidas abaixo do PPS e também R$ 33.000 ali, ó. Uma diferença de menos de R$ 1.000 do PPS. Isso tá fazendo com que os números de emplacamento da MT-03 dessem uma escalada. Mas isso não é pra menos, né, meu amigo? Concorrência chegando. E a Yamaha, ela sabe que ela tem que abrir o olhinho dela, senão, ó, aqui, ó. Ó, ó, né? Ou abre o olho, ou abre o olho, meu amigo. É isso. Acho que uma coisa é fato, tá, meus amigos? Concorrência no mercado brasileiro nunca foi tão aguardada em toda a sua história. Por isso que a gente bate no peito e briga mesmo em questão, assim, de melhor modelos, melhores modelos aqui no mercado, melhor dinâmica, uma variedade maior de mercado, porque ninguém merece, né, ser refém por anos. E hoje, com tudo que estamos vendo aí no mercado afora, principalmente no mercado de motos, nós estamos vendo que fomos feitos de verdadeiros reféns todos esses anos, com modelos bem defasados, com baixo investimento e a maior lucratividade que eles poderiam fazer. Isso nada mais é que uma estratégia de explorar o cidadão comum, né, meus amigos? Eu vejo muita gente reclamando, falando que, ah, que não pode cair em consórcio, que não sei o quê. Eu vou trazer um vídeo falando mais a respeito disso, mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem a nossa realidade, nem todo mundo tem a informação. Por isso que eu peço pra que você compartilhe os vídeos do canal, porque aqui nós somos um canal de notícias, mas somos também um canal de opinião. Eu não vejo nenhum problema em ser um canal de notícias, ser um canal de opinião. Aqui não tem essa, beleza? Eu opino sim, porque eu não tenho medo de perder convívio com montadora. Na verdade, se eles deixarem de falar com um criador de conteúdo que dá a opinião dele, no futuro, quem tende a perder é ela mesmo. E nós estamos vendo isso agora acontecendo no mercado brasileiro. Isso tudo é fruto de muito trabalho, não só meu, mas dos outros, dos nossos colegas, criadores de conteúdo e de você que compartilha a nossa mensagem e passa adiante. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal, compartilha pra geral, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. Fui! É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!